Boa tarde, galera. Bom dia, boa noite. Aqui é a Ferreboot Amanda Letícia Triste, que é a nova aquisição da empresa Bom Jesus. Acaba de chegar, chegou hoje pela manhã aqui em breve. Previste ser a Bom Jesus, Ferreboot Bom Jesus 16. Tem sua irmã gêmea, que é a Amanda Letícia Triste, e a outra era a Letícia Sofia, que agora é a Bom Jesus 14, e essa vai ser a Bom Jesus 16, Ferreboot. Esse aqui era um navio antigo, a Amanda Letícia também, e agora é só a irmã E-Boot, a Amanda Letícia Triste. Ela possui um motor Yama 829. E é isso aí, galera. Esse aqui é do canal Barcas Express aí, da página Barcas Express. Temos o canal no YouTube, a página aqui no Instagram. Curta, compartilha, segue nós aí, tamo junto.